Arrume-se comigo pro show do Matheus e Cauã! Eu e minhas amigas da Amstilene tá aqui, Amandinha. A Amelie tá vindo pra cá também, a gente vai se arrumar e vamos juntas pro show. A gente tá super hiper ultra mega atrasada. Falamos que vamos sair de casa 4 horas, são 13h42, então claramente a gente não vai sair de casa às 4. Mas tudo bem, né? Sabe como é que é? 4 meninas se arrumando. Agora 3, mas já já vai ser 4. Então é isso. Eu vou começar a me arrumar aqui, eu já escovei o meu cabelo, mas eu ainda vou pranchar, fazer tudo bonitinho. Mas só pra dar uma base pra ele. E aí eu vou começar a fazer minha maquiagem aqui, aquela maquiagem de sempre, que eu acho que eu não vou fazer delineado hoje. Bom, vamos lá, gente. Eu vou começar a preparar minha pele, já lavei meu rosto, tudo bonitinho. Tá tudo necessário ainda, porque eu voltei de viagem ontem e obviamente não arrumei nada, né? Óbvio. Óbvio que não arrumei nada. Mas tudo bem, vocês já sabem, já lavei o meu rosto. Vou passar o meu Serumizer Hyper Real da MAC pra hidratar e tudo. Por que que você tá rindo, louca? Não. A mandinha também ama ele. Tudo meu é nosso. A mandinha adora. Aí eu passo ele e depois eu passo meu outro hidratante por cima. Só pra, tipo, hidratar bastante. Porque a minha pele, como eu uso ácido e eu uso ácido tipo espinha, acaba aqui em algumas áreas. Ou fica ressecada, ou fica com um péssimo... Não adere direito, sabe? As maquiagens. E aí, por conta disso, eu hidrato bastante. Aí o hidratante que eu achei que mais hidrata a minha pele é o da Cetaphil. Aí tá nesse potinho aqui de um outro negócio nada a ver. Que a manda falou, cara, leva pra viagem esse potinho. E aí nunca mais deixei de usar esse potinho. Aí eu passo depois do Serumizer o hidratante. É o maior potão o negócio da Cetaphil. Cadê? O negócio da Cetaphil é isso aqui. Caraca. O maior grandão. Aí comprei e coloquei no potinho e eu levo pra viagem. E rende a beça, né? Porque esse creme, ele é super grossinho. Mas ele espalha muito bem. Então, rende muito. Aí a mandinha tá fazendo cabelo. Né, mandinha? E a Leita tá se maquiando ali. Quietinho. Ó, estamos aqui. Eu tô ainda na pele. A Leita tá terminando tudo. Nossa, a Leita se maquia mó bem, né, Amanda? Muito, tipo, olha isso. Zério? Eu achei. Oi, gata. Oi, foi a Leita. Tu comprou base de corte? Amei a roupa. Oi? Tu comprou base de corte? A Leita tá se anotando, vai fazer um bichinho da minha mãe. Gente, a Leita tá maquiando o Rex. Rex, a gente preferiu a outra. Ele quer ir com uma blusa, mas aí a gente quer a outra. É, aí ele vai com a outra. Vai com a essa. Isso que eu não te coloquei pra ir com a estampada da avó. Da The Sante. Assim, vou colocar pra você por ela. Estamos desarrubando. Aí a Leita vai fazer o meu olho. Nossa, agora que eu tô bronzeada, meu dente ficou muito branco. Olha ali, olha ali. Muito branco. Gente, eu tô assim, eu não vou fazer delineado, eu acho. O que você acha, Amanda? Tem que fazer, a gente junto comigo. Se a gente for com vestido branco, a gente vai com mais de quanto? Mas amiga, eu de delineado, eu fico com uma cara super gótica. Amanda, sabe? Ah, não, gente. Gótica? É só não passar o lápis de olho, passa o lápis branco. Não, mas eu não passo lápis de olho. Eu fui colocar um crochê off-white. Eu tô gótica? Não, em você não fica, mas o meu fica. Eu não vou botar. Gente, eu não tô fofocando tanto. Nem consegui mostrar, mas olha, eu coloquei essa minha roupa. Coloquei esse acessório. Eu acho que eu não preciso de mais acessórios, né? Não vai ficar muito much. Vou botar só o danés. Aí é isso. Vou colocar o meu tênizinho, que as meninas estão indo de tênis. E mostro pra vocês quando a gente estiver saindo direitinho. Mas é a mochila dele, não tem que subir? Não, tem que subir com a bolsa. Sobe com a bolsa, irmão. Vem cá, olha pra cá vocês. Não, tia, tá com parada. Tá com parada, João? Uhum. Galera, estamos indo. Olha. João Pedro! Chegou o rex. E assim completamos a turma. Patrícia canina. Gente, olha. Chegamos, os meninos vieram em outro carro, né? Os meninos e a Amanda. Pra dividir 3 e 3, pra não ter que ninguém ir no banco da frente. Chegaram ontem. Vocês vão pra área de convidados ou não? Isso, eu vou. Não sei. Porque a minha família te falou que ele tava entrando no Uber e agora não tá entrando mais. Ah, eu não entendi também. A gente vai andando lá, acho que é de boa. Esperar só ela, só. Tá bom, obrigada. Entramos, amém, depois de um rolinho barco, que acabou o papel que envia o ingresso. Isso só acontece com a gente? Ah, não. Só batendo o nosso nome. Batendo o nosso nome. Ah, o nome tá na lista. Vem e bota a pulseira, porque não tem o papel que é a coisa. Só que eles já tiveram essa ideia, sempre pra gente esperar. É, eu tô meia hora de verão no Uber e nada. Tudo bem, galera. Vem e a Camila que já tava. Ele só ficou de companhia. Pentei legal. É, eu. São coisas legais, né? Vamos pro céu. Com certeza. Afinal de contas, vocês têm que fazer história também pra Matheus e Cauã, que já estão prontinhos. Vão entrar aqui no palco do Praioca em evento, hein? Muito bem, eu sou Van Damme, sempre de segunda a quinta. A partir das sete horas da noite do FM, o dia, a número um do Brasil, a mais ouvida. O nosso sangue bateu, o amor da sua vida sou eu, e tudo que é meu hoje é seu. Na mata da vez mais, o que não fica a limpecer, você fez o que eu sou eu, e tudo que é meu hoje é seu. Gente, Alê, amigos, Alê, se apresentem pro meu canal, o seu nome? Eu, eu e o seu? Talis. Talis, você já conhece a Camila, a Amanda, o João Pedro, não sei onde tá, né, Matheus? O Atchazum, quem sabe cantar? O Atchazum, quem sabe cantar, já não vai te chamar aqui. O nome do Jô? Claro que eu sei. O nome do Jô? Claro que eu sei. O que ele tá? Não, 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 não. O que ele tá? O que ele tá? O que ele tá? Gente, a Camille pegou a toalha! Gente, arrasei! Eu roubei da mulher, ele jogou pra mulher e eu peguei do chão! Revolução? É, porque ele jogou, aí tava a mulher na minha frente, que era do chão, então foi pra ela então! Foi pra mim! Foi pra mim! Eu só tava com ele! Eu vi que foi pra ela! Olha gente, a gente imprimiu uma foto com o moço! Quem tirou agora? Olha, todo mundo aqui! Ficou linda, né mandinha? Ficou muito linda! Todo mundo de branco, parece ano novo! Ai, eu fiquei linda moço, deixa eu ver! Eu amei a foto! Olha gente! Eu tô linda, olha! Eu tô linda, olha! Ficou linda! Eu amei, parece ano novo! Deixa eu ligar o flash! Cadê, cadê? Eu quero um! É nossa! É nossa! É nossa! É nossa! Gente, o Naldo morangão! O Naldo! O Naldo! Aí, gente! Segura ela! Por favor, coloquem as duas mãos pra cima! Por favor! Eu não acredito! Energia positiva do Felipe de Janeiro pro Matheus e Calão! Solta! Solta! Energia positiva pro Matheus e Calão! E se inscreva no canal! Só se inscreva no canal! Só se inscreva no canal! Só se inscreva, eu já peguei na minha vida! E agora, gente! Deixa eu se inscreve no canal! Vem cá! Contém um olhar no meu! E só de quem já percebeu! Que todo meu amor é teu amor! Então vem cá! De rosa até que a gente erneu! Parece que nos conheceu Eu e eu só te peço Só te peço Me dá Me dá Me queira e queira ficar Me dá 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 Teve um carro que trouxe todo mundo Graças a Deus Feito todo mundo tranquilo Pra gente não ter que vir separados E olha a foto que eu comprei Muito fofa né Tá bem bonitinha A gente tá A gente tá pedindo o que eu tô aqui, né? A gente tá pedindo o meu banho bonitinho, né? E aí ela tem algumas coisas pra fazer E como, né, família, tudo Eu vou arrumadinha também, também tenho algumas coisas pra fazer E aí eu vou mostrando pra vocês Mas não esse vídeo, porque esse vídeo vai encerrar por aqui E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar já Beijo, até o próximo vídeo E tchau, tchau, que vocês esqueçam Bye, bye